Belezinha aí galera, esse aqui é o OMS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de Grand Chase E hoje estamos aqui no andar 19 e com a presença do Rap do Louco, o Dark e o Misty E aí ele não quer falar, ele tá com vergonha porque ele é meio tímido, tá gente, não se importa não Vamos lá agora, andar 19, tenso, quer dizer, eu não sei porque eu não passei ainda nessa nova status, né, eu vou descobrir agora Mas como que a etapa especial assim não é muito, né, vamos ver o que vai dar Belezinha, você não tá indo com essa classe só não, né, que você tá com ela não, né A 4th skill dessa classe tá chegando com 7, não, mas eu tô com... Ah, porque só tem 4th skill também essa classe aí, né, pra missão acho que... Não, a 2nd skill também dá um bom dano Não, bom dano não é suficiente, pô, tem que dar dano muito... Ah, devia ter vindo com a M aqui pra tirar a... tá, já foi Ah, mas vai aparecer um monte... A gente pensa nisso depois que o negócio começa, né, aí não adianta muito não, né Bora lá Pera aí Nossa, cara, tá mal Caraca, cadê caramba? Aqui Olha isso, velho Esse bichinho é forte, viu, cara Olha, olha que porrada que ele me dá Nossa, mas que dano que eu tô vendo? Esse bichinho é um mago maldito Eita Nossa, a gente vai passar brincando isso daqui Nossa, solteu o pet no nada, né Eu tô com o pet no lado errado Solteu o pet no nada ali também, né Mas que dano é esse, velho? Quem tá com o master de esse ativo aí? Eu acho que é o Dark É, poção, gente, pelo amor de Deus Caramba, não, tô falando que o cara matou o mago ali com o invés de matando uma gosma Eu tô com cena safado Olha aí, tá vendo aí? Já achamos, já Nossa, eu perdi skill, velho Eu só vim com uma poção de milifera Não, tem que passar em 3 minutos Agora só tem os magos, pelo amor de Deus Não, é só o mago já? Eita Vai fechar meu AGC Erro de X-Trap Ah, tá bem? Não desativou o marco da AGC Descobrimos Descobrimos o X-Trap dele denunciou, velho Tá batero Ah, roubou meu MP todinho, cara Eu não tô expulsão de MP Olha que delícia, eu não tô expulsão de MP Like é a bug do líder já, né? Mas enfim Por quê? Bugou o líder? Peraí, vocês tão querendo dizer que eu tô jogando sozinha, é isso mesmo? Não, cara, os monstros vão parar pra mim Então faz skill aí, sua simundiça Ah, fio, erro de X-Trap Faz skill aí, então, pelo amor de Deus Deu pau aqui no negócio todo aqui Você tá vendo eu soltar skill? Não, pela missão vocês estão tudo parados É, então bugou mesmo Pô, velho Esse bug do líder tá enchendo o saco já, hein? Eu vejo aparecer dano, assim, no nada, mas Nossa, o teu pet deu errado, cara Nossa, do nada, meu gente, ele começou a atualizar Mas o senhor, você fechou? Ah, aqui também tinha atualizado Eu, hein? Ele fechou E aí, começou a atualização grande aqui Ih, meu, ele tá tirando os hackers que você colocou Sai daí Até tirar esses hackers que você colocou Por isso que ele tava matando muito rápido, tá, velho É que ele mudou os status dele lá Ele mudou os status dele lá Eu não sei o que é, cara Tá atualizando o bagulho aí Depois eu vou conversar com você daquele negócio lá da LG Aqui eu tô vendo só o Dark na sala Tá, mas eu... Dark tá aqui no fatal, ah, não O bicho também tá Pô, velho, já era Três minutos, trinta e oito E o rap caiu no meio da missão No finalzinho bugou Fiquei sozinho na sala, mas tudo bem Ganhou? Terminou, hein Ganhou? Zero absoluto ali Tá Terminou com o Alex Tavam fugindo aí Eu consegui fazer um zero aqui Mas foi... Mas com certeza vai ficar bugado Ah, não ficou não Mas de qualquer maneira É isso aí Vamos agradecer aí o finalzinho do vídeo Bugou aí, mas Vamos tocar a vida em frente Andar 20, 21 e vambora Ah, muito obrigado ao rap aí Caiu aí Ele esqueceu de tirar o Master GC É, eu não tirei o Master GC Mas tudo bem Falou aí ao Dark E falou aí ao Mist Falou, até mais Fui E aí E aí E aí